Bem-vindos ao canal! Oi filha! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma receita. E qual é mãe? A gente vai fazer pastel chinês. Vamos aos ingredientes? Para essa receita a gente vai estar usando 200 ml de leite morno. Caso você não queira colocar leite, você pode estar substituindo por água. 2 colheres de sopa de óleo 500 gramas de farinha de trigo sem fermento 2 colheres de sopa de açúcar 1 colher de chá rasa de sal E 1 fermento biológico seco instantâneo E para o recheio pessoal, a gente vai estar usando carne moída. Aqui a gente fez 500 gramas de carne moída refogada. Aí você pode estar substituindo por frango, calabresa, mussarela e presunto. Aí o recheio fica a seu gosto. Vamos à receita? Numa vasilha pessoal, vamos acrescentar o leite morno. Não pode ser muito quente para não matar o fermento pessoal. O fermento O óleo O açúcar E o sal E vamos mexer tudo muito bem. E agora É só acrescentar o trigo Aos poucos Depois de chegar nesse ponto aqui pessoal Aí a gente vai ter que pôr a mão na massa Vamos levar Essa massa aqui por uma bancada Enfarinhada E vamos sovar ela por uns 5 minutos Para que fique bem lisinha Olha pessoal, nossa massa já está sovada Sovei por uns 5 minutinhos Até ela ficar bem lisinha Olha como ficou Uma massa boa Tá? Agora a gente vai abrir ela E fazer os pastéis Agora a gente vai abrir pessoal Com rolo Tá? Bem aberto Aí você faz o tamanho que você achar melhor pessoal Eu vou fazer desse tamanho aqui Não muito grosso Dessa espessura Tá? Abre bem Abre a massa Coloca a quantidade de recheio que você quiser Aí a gente fecha Para modelar é bem fácil pessoal Aí depois você pega ele assim ó E vai modelando no formato de pastel mesmo Ó Bem facinho Depois pessoal A gente vai deixar descansar essa massa Porque ela tem que fermentar Tá bom? Aí vai Vai crescer bem Fica um pastel bem grande Aí depois você Depois que você modelar bonitinho aqui Deixa eu deixar assim ó Tá vendo? Aí a gente vai vir com o garfo Para que na hora que a gente esteja fritando Não corra o risco de abrir Olha pessoal Super fácil Ó A gente vai fazer isso em todos E já mostra para vocês Nossos pastéis já foram modelados Meus amores Olha Renderam 10 unidades Tá? Eu vou deixar agora a massa descansar Mais ou menos uns 40 minutos Porque ela vai ter que fermentar Ela vai crescer um pouquinho Olha pessoal Super fácil de modelar esse pastel A massa não gruda nas mãos Tá? É bem rapidinho Agora a gente vai levar para descansar E depois a gente vai fritar Aí eu mostro para vocês Depois de descansar O nosso salgado por 40 minutinhos Vamos levar em fogo médio Uma frigideira com óleo E vamos fritar Até ficar douradinho Olha meus amores Já fritei de um lado Agora virei do outro Pessoal É bem rápido para fritar Viu? Ele frita bem rapidinho Então você tem que ficar de olho Para não queimar Aí você leva em uma travessa Com guardanapo Para escorrer bem o óleo Mas ele fica bem sequinho Viu? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Olha meus amores Ficaram prontos nossos pastéis Já fritei todos Olha o tamanho disso pessoal Ficou bem grande Ficou enorme Tá? E deixa eu falar uma coisa Ficou bem sequinho também Tá? E eu fiz ele frito né? Pastel chinês Mas se vocês quiserem Vocês podem fazer assado também Viu pessoal? Não tem importância Depois eu vou gravar um vídeo Fazendo uma receita dele assado Para vocês verem como é que fica Tá? Agora eu vou partir um Para vocês verem Ó Hum Cheirinho bom Olha que maravilha Que fica por dentro pessoal Nossa Olha essa massa Ó Ficou a massa bem fofinha Tá? Não tem erro pessoal Tá? O bom é que vocês podem estar variando No recheio Fica bem Bem gostoso Tá? Eu já parti um aqui Já experimentei Comentei Ficou muito bom Uma delícia Se você gostou desse vídeo pessoal Se inscreva no canal Dê um joinha Ative o sininho E até o próximo vídeo Beijos Beijos